Neste vídeo, você vai conhecer as técnicas para um bom arremesso. Todo jogador precisa arremessar em direção a cesta durante uma partida. Portanto, é importante conhecer os gestos e práticas para dominar este movimento. Lembre-se dessas três etapas para arremessar corretamente, posicionamento, preparação e finalização. Primeiramente, o posicionamento. Oriente seus pés em direção a cesta e afaste-os no limite dos seus ombros, flexionando os joelhos. O polegar e o indicador tem de formar um V. A mão fraca fica ao lado da bola. Os polegares juntos têm de formar um T. Em seguida, a preparação. Levante a bola de modo que a mão que a pegou fique por baixo. Os dedos têm de estar abertos e apontados para cima, bem à frente do rosto. Mantenha a mira fixa na cesta. Alinhe o pé, o joelho, o cotovelo e a mão do arremesso na direção da cesta. A bola tem de ficar sobre sua mão sem encostar na palma. O ideal é manter a distância de um dedo entre elas. Se a posição estiver correta, você poderá retirar a mão de apoio sem que a bola caia. Por fim, a finalização. Estique as pernas e jogue seus braços para cima e para frente, de modo que a bola saia da mão no ponto mais alto do corpo. Ao soltá-la, seu cotovelo tem de estar próximo aos olhos. A mão fraca serve apenas para acompanhar a bola. Mantenha um alinhamento entre pé, joelho, cotovelo, mão e cesta durante o movimento. Se o cotovelo estiver muito para dentro ou para fora, a bola não fará a trajetória correta em direção à cesta. Além disso, não esqueça de desmunhecar, isto é, flexionar o punho de uma vez só para que a bola gire para trás enquanto vai para a cesta. Esta rotação aumenta as chances do ponto caso a bola encoste no aro ou na tabela, além de manter a trajetória. Faça um movimento completo para guiar a bola. O indicador e o polegar são os últimos dedos a tocar nela. Os dedos têm de finalizar o movimento apontados para o chão na direção da cesta. O arremesso é provavelmente a técnica mais difícil do basquete, por isso é preciso praticá-lo muitas e muitas vezes. Com o tempo, você vai encontrar os gestos que mais se adequam a seu caso dentro da técnica. Agora é com você! Abertura 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 Abertura